E aí Cris, uma vitória aí, dobradinha o calor, tá feliz pelo resultado? Cara, tô muito feliz, é mais uma vez P1, parece que a minha corrida é no domingo mesmo, a corrida de ontem eu tive um problema na moto, meu corpo de injeção começou a apresentar problema na metade da corrida, eu fui perdendo posição, larguei bem, era pra ter chegado em quinto na geral, em primeiro na minha categoria, mas infelizmente caí pra segundo e cheguei em oitavo, mas tudo bem, aí hoje fizemos uma correria, conseguimos uma peça, trocamos na moto e a moto ficou excelente, a minha largada não foi muito boa, perdi algumas posições e aí comecei a fazer uma corrida de recuperação, percebi que a moto tava rendendo um pouco mais que a do Ramalho na reta, então aproveitei uma oportunidade, passei na reta e consegui chegar em primeiro, então assim, eu tô muito feliz por mais essa vitória e aí estamos aí na briga do campeonato, né, foi conseguir fazer a pole, graças a Deus, também mais um pontinho aí que é válido pro campeonato e vamos agora pra próxima em Curitiba, ver se a gente consegue mais um P1 lá em Curitiba. Mas é isso aí, queria mandar um beijo pra Dani, minha esposa, meu irmão e os meus sobrinhos que estão lá assistindo, né, então meu beijo, amo vocês e logo logo tô de volta pra casa aí, valeu!